O que é o Atlético de Bilbao? Para a baliza de Moreto. Sem hipóteses, agora para o guarda-redes brasileiro, Toqueiro a fazer o 1 a 0 para o Atlético de Bilbao. A fugir muito bem à marcação, mas há aqui também, para o lado do mérito de Saviola, que há algumas responsabilidades do Irais Osso. Um erro de guarda também do lado do Atlético de Bilbao, mas é verdade também que um jogador de baixa estatura tem o mérito de aparecer ao segundo posto. Na Suíça falou na hipótese de Saviola, por vezes, também poder recuar para a posição 10. E agora o gol! Outra vez Saviola! Ninguém dá muito por ele na grande área, porque é baixido, não chega ao metro e setenta, mas visa e faz os benficistas chegarem. O que é que nós dissemos? O facto de o Saviola ser um jogador de baixa estatura, parece que não deu uma devida atenção, e a verdade é que em dois lances o Saviola fez dois golos. E em três jogos fez tantos golos como...